Olá pessoal, tudo bem? Olha onde eu estou, dentro de uma academia de ginástica que todo mundo vem para malhar de legging, de tênis e eu vou mostrar para vocês como usar roupa de couro para malhar. A roupa esportiva que tu usa para ativizar para uma academia, por exemplo, uma bomber assim, que tem uma ribana, faz um estilo que tu pode ir para qualquer lugar depois da academia. Por exemplo, eu estou com uma calça toda de pelica e ela já tem esse cos, a cintura, para mim é um estilo legal para o dia a dia e coloca uma jaqueta bomber por cima de uma roupa de ginástica para depois ir ao supermercado, ir ao médico, passear, ter suas atividades normais do dia a dia. E esse é um modelinho super usado, que nós temos também ele por lisa e tu pode usar depois de malhar. Outra opção muito legal seria essa jaqueta toda de pelica com organza, que ela se molda ao corpo, que tu pode colocar por cima e tu também está super bem vestida, que tu usa antes e depois. Qualquer parte de baixo que tu coloque, ela modifica a roupa e ela também é uma opção muito interessante para sair. Então, é uma outra opção muito legal. Olha essa jaqueta! Essa jaqueta é tudo de bom. Pode usar ela por cima de roupa de academia, para sair. Ai, eu adoro usar isso, menino. Se vocês não tem, Roção, todas as cores que a gente tem disponível. Azul marinho, preta e você, gostaram? É uma ótima tira. Eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse modelo de camisa. Esse modelo de camisa da Kiara Corro 7. É incrível. Ele é todo de pelica, que tem uma estampa jeans. Inclusive, como se estivesse meio desgastado, ele pode ser usado aberto ou fechado. E eu tenho disponível off-white, preto, para quem gosta de uma coisa mais básica. E também pode ser uma coisa usada por cima de roupa de ginástica. E aí, gostaram desse modelo? Esse modelo é mara, né? Olha, ele deixa acenturado, macio. A pelica é muito macia. Então, ela se adapta ao corpo e não sente nada no corpo, praticamente. Tipo, tão gostoso o toque. Eu vou falar para vocês dessa calça. Que tem um cosco mais esportivo, com ribana. Que nós temos ela no modelo comprido. E na versão um pouquinho mais curta. Em várias estampas, ó. E ela fica maravilhosa em qualquer biotipo de corpo. Ela deixa acenturado, emagrece. E fica linda no corpo. Modéstia à parte, eu amo esse modelo de calça. Eu vou mostrar para vocês todas as cores que nós temos. Nesse modelo prateado. A camuflada. Preta. Caramelo. E nessa cor Chanel. É linda. Mas, já que eu botei essa jaquetinha. Eu não podia deixar de mostrar para vocês. Uma outra opção. Essa nossa jaquetinha, ela tem pelica com um streche. Na realidade, essa aqui é um chamois. Que também pode ser super usável com qualquer coisa. Então, pessoal. A minha dica de hoje é... Usem Chiara Concept. Em qualquer ocasião. Sempre. Com qualquer tipo de roupa. Roupa esportiva. Para sair. Para ir no supermercado. Para o seu dia a dia. Inclua. Um grande beijo. Uma excelente semana para todos vocês. E não esqueçam de dar uma olhada e conferir as nossas redes sociais. Beijo.